Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pantaneiro Rio, o nosso canal da erva mate, né gente? O nosso canal da nossa querida erva mate, a nossa estimada erva mate. Então, hoje eu quero fazer mais um fight, né? Mais um... Gente, quando eu falo fight, não é questão de briga, é questão de comportamento, de como que a erva vai se comportar, né? Nas diferentes guampas que a gente tem disponível aqui, né? Ou em cuia, ou em... Então, hoje, vocês já sabem, vai ser um fight. Então, peguem o seu mate, ou se estiver mateando, continuem mateando aí, do outro lado. E bora para os recadinhos de praxe, e depois os recadinhos legais, né gente? Recadinhos de praxe, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu like, façam a Maratona Pantaneiro Rio, façam a Maratona Tereré Pantaneiro. Todo dia aqui, às 5 da tarde, tem vídeo novo para você. Então, façam isso, gente. E manterem, e divulguem a nossa, nossa Arvomática, para todas as suas, em todas as suas redes sociais, divulguem o nosso canal, né? Para a nossa Arvomática e chegarem mais pessoas, né gente? Agora, os recadinhos legais. Lá para o grupo do WhatsApp, Tereré Pantaneiro, eu quero mandar um salve para algumas pessoas. São elas... Filipe, Manoel Vaz, que é dono do canal Tereré Pantaneiro, que é dono do grupo Tereré Pantaneiro. Marcos e David, o nosso David, o nosso querido David do Tereré Londrina. Olha, Adalberto, o que é Tereré Londrina, né Adalberto? Tereré Londrina é uma loja especializada para Tereré, onde tem guampas, bombas, acessórios, ervas de todo tipo. Trabalha mais com ervas paraguaias, mas tem ervas de todos os tipos, tem ervas para todos os gostos, certo? E acessórios, em geral, para Tereré Londrina, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos ver como a comitiva pantaneira se comporta. A gente já sabe como ela se comporta aqui. Mas quem vai ganhar? Ela? Essa estrelinha? Ou essa estrelinha que estava muito fora do canal, né gente? Fazia tempo que eu não fazia um fight com essa estrelinha do canal, né? Então, bora ver como que... Vocês viram? Se vocês fazem maratão na pantaneira do Rio, vocês viram que o Paulo Santo e a estrelinha, e a nova estrelinha do canal, deu um fight, né gente? Agora, bora ver isso aqui. Então, bora fazer o nosso Tereré e bora ver como que vai ficar, né? Então, tá gente. Então, vai comer de conversa, pegar a nossa madeira, né? Porque, madeira, gente, madeira é uma coisa muito importante de se ter. Ou, se você não tem madeira, sempre guarde o seu mate onde ele não come, onde não come. Onde não pegue luz, onde não pegue luz, onde não pegue luz do sol, né? Que aí sim, o mate vai durar mais. Quem faz já maratona pantaneiro Rio, sabe disso, porque eu já coloquei no canal aqui, né? Já fiz um vídeo só disso, né gente? Então, tá aqui pronto a estrelinha do canal, a nova estrelinha do canal, tá pronta? Né? Deixa eu deixar aqui do lado. Fazer com a outra estrela do canal, né? Essa aqui é fácil lidar, né gente? Isso aqui é só meter a lá bomba, lá bomba e tchau. Pegar a erva assim mesmo. Não vou nem ser... Eu tô sendo totalmente delicado, né gente? Meu santo Cristo. Totalmente delicado. Eu fui totalmente delicado agora, né? Nossa Senhora. Gente, é como eu tava falando. Pra você manter a erva legal, de boa qualidade, claro, existem já, óbvio né? Que vocês já sabem, Que existem várias, várias empresas aí Que vêm com aquele zip, né? Não sei como que chama, é zip lock, uma coisa assim. Eu não sei muito como que chama. Por quê? Porque eu uso mais mateiras. Então, gente, pra quem usa mateira, Eu não interesso muito por... Ah, vou ficar... Vou ficar analisando... Não. Aqui a gente analisa o comportamento da erva. A gente não analisa... A gente tem que entender que... Na verdade, a gente tem que entender que... A erva tem que ficar guardada... Longe do sol. Longe da qualidade do sol. Só. É isso que a erva precisa pra... Pra ficar por mais tempo e... Pra ser melhor, né? Bom, dito isso... Agora, bora pra nova estrelinha do canal. Como eu já disse pra vocês no outro vídeo, né? Do fight. Hum! É muito gostoso manter ela aqui. Hum! E por que eu não sei? Ela realça o sabor da erva, sim. Certo? Então, eu não sei o porquê... Porque ela realça o sabor da erva. Mas ela realça o sabor da erva, gente. Merece até mais uma roncada, né? Pronto. Bora pra outra estrelinha do canal. Vamos ver como que a erva tá se comportando aqui. Essa comitiva pantaneira. Pronto. 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 Hum! Incrível que pareça... As duas, gente. As duas estão realçando o sabor da erva. Aqui é alumínio. É um copo de alumínio por dentro. Gente. É um copo de alumínio por dentro. E realça o sabor da erva também. Também não sei se é por causa da bomba de nox, né? Pode ser por causa da bomba de nox. Mas essa aqui também realçou o sabor da erva. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo. Ela realçou o sabor da erva. Gente, eu vou declarar empate. Eu vou declarar empate entre as duas. Porque as duas deu conta do recado, né, gente? Deixa aí nos comentários pra... Quem vocês acham que ganhou, tá? Então, eu vou deixar vocês aí, mateando. Certo? Espero que vocês estejam mateando aí. Espero que vocês estejam de boa, tranquilo. Certo? E até a próxima. Fiquem com Deus.